Integrantes do Conselho Municipal de Cultura de Irati decidiram não solicitar aos vereadores um pedido de vista em relação ao projeto de lei que trata sobre a reversão do terreno onde está a obra inacabada do Centro Cultural Denise Estóculos para o município. A atitude foi tomada em reunião realizada na Câmara Municipal na manhã da última sexta-feira, convocada pelo vereador Hélio de Melo com o objetivo de ouvir o Conselho. Participaram do encontro representantes do Conselho, o presidente Leonardo Chinato Barroso, a primeira secretária Milênia Aparecida Padilha Galvão, o segundo secretário Herculano Batista Neto e a conselheira Miriam Guimarães. Também estavam presentes os representantes da comunidade cultural José Tadeu Smolka, Raíssa Negroni de Oliveira, Jéssica Cristina de Oliveira, Marili das Graças Vieira Teixeira e Neuci Vosque. Também estavam presentes os vereadores Leomar Jacumaço, o Nego e Hélio de Melo, a primeira secretária de cultura, a secretária, perdão, a secretária de cultura e turismo, Samanta Regina dos Santos Ferreira e a procuradora do município, a Carla Queiroz. Na justificativa do projeto, o executivo afirmou que irá doar parte do imóvel para o Tribunal de Justiça do Paraná. Entretanto, esta doação ainda não tem data para acontecer. Na manhã de hoje, a Câmara Municipal publicou a pauta da sessão semanal que acontece às 19 horas e o projeto não consta do expediente. Saiba mais detalhes sobre o posicionamento de alguns integrantes do Conselho da Cultura sobre o projeto na reportagem de Paulo Sava, que tem o auxílio na produção de Jussara Armuche. Leonardo justificou a decisão dizendo que o projeto está dentro da legislação e que não há necessidade de interromper o processo nesse momento. Não tem nenhuma ilegalidade. Não há que se questionar legalmente essa reversão do terreno. Não cabe esse questionamento. A despeito de não haver qualquer irregularidade nesse processo, para Leonardo, o executivo poderia ter comunicado o conselho sobre o projeto. Poderia ter havido aí, da parte da representação legal do município, de um comunicado ao Conselho Municipal de Cultura, que representa a sociedade civil ligada à cultura no município, que havia uma questão envolvendo o terreno do Centro Cultural de Nisestópolis, visto que é notório de conhecimento público que o Conselho Municipal de Cultura tem interesse nesse tema. Foi feita reunião extraordinária em 2021. Na época, o João Antônio Almeida Júnior era secretário de Planejamento e ele falou naquela reunião extraordinária, trouxe todo o histórico da obra, houve uma discussão. Então, o município de Irati sabe que o Conselho Municipal de Cultura discute esse assunto. Então, teria sido elegante, teria sido de bom tom um encaminhamento de um ofício ou um diálogo mesmo com o Conselho Municipal de Cultura do que estava acontecendo. Em 2012, o terreno havia sido repassado ao Unicentro. O presidente do Conselho Municipal de Cultura lembrou que os termos pelos quais houve esse repasse estão na Lei Municipal 3.550, de 4 de julho de 2012. Enfim, foi aprovado por lei. Foi um projeto do Poder Executivo aprovado pelo Legislativo naquela época, naquele momento de 2012. E, nesta lei, publicada em 2012, está dizendo, a donatária, ou seja, a instituição que está recebendo a doação, que seria a Unicentro, compromete-se, no prazo de 36 meses, a contar da escritura de doação, dar continuidade à obra descrita no artigo 2º desta lei, que é o Centro Cultural de Neses Tocos, podendo esse prazo ser prorrogável por mais 36 meses. São três anos. Sob pena de reversão do imóvel ao doador, que é o município. O prazo para a retomada das obras terminou em 2019, uma vez que a escritura foi assinada em 2013. Entretanto, a reversão somente foi solicitada nesse ano. Ou seja, é quase mais o prazo dobrado em cima do prazo inicial, que seria de três anos e mais três, que poderia ser atendido esse prazo também. Então, já faz, contando aí, onze anos da reversão desse terreno e não houve a continuidade da obra. A pena que havia para o descumprimento da continuidade da obra era a reversão do terreno ao município. Em entrevista concedida à Rádio Najuá em 2022, o governador Ratinho Júnior disse que a conclusão do Centro Cultural de Neses Toclos não está entre as prioridades do Estado. Uma obra da demonstração da ineficiência do Estado, como era no passado, né? Como era tratado o dinheiro público, né? Uma obra mal feita, um projeto mal feito, que foi gastado milhões de reais e hoje ficou esse esqueleto aí, esse elefante branco, que a cidade não consegue sozinha fazer. O Estado teria que colocar milhões de reais pra resolver e automaticamente dinheiro que poderia ter ido pra outra área. Talvez não mais importante, mas que no momento poderia ser melhor utilizado, já que nós temos escolas que tem que ser reformada, nós temos creches que tem que ser feita, nós temos pavimentação em bairros que ainda não tem asfalto, que tá no chão batido. Então, o meu governo escolhe prioridades e a prioridade é o bom uso do dinheiro público, que nesse caso aí tá demonstrado que não foi bem utilizado. Segundo Leonardo, se, ao contrário disso, o governador tivesse se manifestado a favor da continuidade da obra, a situação seria outra. A retomada da obra do Centro Cultural também está prevista no Plano Municipal de Cultura, elaborado em parceria entre o Executivo e o Conselho, segundo Leonardo. Isso também é uma meta do Plano Municipal de Cultura, aprovado por lei. Um plano que foi minutado no Conselho Municipal de Cultura, foi encaminhado do Poder Executivo à Câmara, aprovado pelo Poder Legislativo e publicado na forma da lei. Isso também está na lei. Eu acredito que essa reversão do terreno, como eu falei, não implica necessariamente na perda do Centro Cultural de Nesistópolis, mas pode ser um bom momento para que a gente volte a tratar sobre essa questão que está pontuada na lei. É envidar esforços pela continuidade e conclusão da obra do Centro Cultural de Nesistópolis. É meta do nosso Plano Municipal de Cultura. Na sessão da última terça-feira, o vereador Hélio de Mello afirmou que a continuidade da obra do Centro Cultural não é de responsabilidade do município, mas sim do governo do Estado. A obra, iniciada em 2008, está paralisada desde 2011. Em 2022, o custo para a conclusão da obra estava estimado em 20 milhões de reais. Em relação à possibilidade da doação de parte do imóvel para o Tribunal de Justiça do Paraná construir o novo fórum da comarca, citada na justificativa do projeto de lei de reversão, Leonardo ressaltou que não haverá qualquer perda da construção do Centro Cultural, uma vez que a obra seria feita em uma área próxima, que ainda está em terra nua. O terreno a ser revertido para o município tem uma área de 10.979 metros quadrados, com área construída de 4.822,91 metros quadrados. O restante mede 6.156 metros quadrados, sendo que, para a construção do fórum, seriam necessários pelo menos 5.000 metros quadrados. As tratativas desta doação começaram em maio, quando uma comitiva da Prefeitura, composta pelo prefeito Jorge Derble, pela vice-prefeita Ieda Weizic e pela procuradora Carla Queiroz, esteve reunida com o desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen, em Curitiba, para tratar especificamente sobre esse assunto. A demanda é encontrar um local para unificar as quatro varas, que estão em dois endereços diferentes. A primeira vara cível, a segunda vara cível e da Fazenda Pública, Juizado Especial Cível e Juizado da Fazenda Pública, e a vara criminal da Infância e da Juventude, ficam na sede do fórum, no bairro Rio Bonito. Já a vara do Juizado Especial e da Família, fica na Rua 19 de Dezembro. O presidente do Conselho de Cultura acredita que o fato de o terreno estar sendo visado para uma outra obra, pode despertar o interesse do governo do Estado e da sociedade civil para a continuidade do Centro Cultural. Pode ser que, havendo uma movimentação lá, e mesmo essa discussão sobre essa obra do fórum, sobre tudo isso, já trouxe um interesse da sociedade civil, talvez a continuidade, a existência de uma obra lá, o fato daquele terreno estar sendo visado, estar sendo utilizado para alguma questão, ainda que não seja o Centro Cultural Denise Estocos em si, talvez mobilize a sociedade civil para entender a importância de continuidade daquela obra. Talvez, existindo lá a presença do Poder Judiciário, haja um interesse diferenciado em, ah, não, mas isso aqui precisa sair sim, isso aqui também faz parte daquilo que pertence aos munícipes de Irati, da região centro-sul do Paraná. Então, talvez também haja uma mobilização positiva. Leonardo pede que a população também se manifeste em relação a esse assunto. E, quando eu digo, né, se manifestar sobre esse assunto, é manifestar qualquer posicionamento. Porque hoje, Daniel, eu volto a ser intelectualmente honesto, a gente sabe que não é unanimidade, que não é consenso, que a população de Irati cabalmente quer a conclusão dessa obra do Centro Cultural Denise Estocos. Não, é só você ler nas redes sociais, você vai ver que é um assunto onde há muita divisão de opiniões. É uma opinião igualmente válida não querer a continuidade dessa obra. Em 2011, a Prefeitura de Irati havia oferecido ao Tribunal de Justiça do Paraná um terreno entre o cartório eleitoral e a Escola Municipal Matilde Araújo do Nascimento, através da matrícula número doze mil oitocentos e vinte e cinco. Porém, o tribunal não aceitou o imóvel, que foi revertido para o município através da lei número quatro mil seiscentos e setenta e nove de dois mil e dezenove. Outro terreno, localizado entre a obra inacabada do novo ginásio de esportes e o prédio atual da Secretaria de Educação, na Avenida Perimetral João Estoclos, com matrícula de número dezesseis mil cento e vinte e quatro, chegou a ser doado ao Tribunal de Justiça para a construção do novo fórum em dois mil e vinte, através da lei número quatro mil setecentos e setenta e quatro, mas o judiciário também não aceitou o imóvel. A reversão desse terreno para o município ainda não se concretizou e tramita num processo que, segundo a procuradora Carla Queiroz, é um pouco demorado. Abre aspas. Depende de um trâmite administrativo do Tribunal de Justiça do Paraná para a anuência da reversão. É um trâmite um pouco burocrático e, por isso, não tem a reversão ainda. Fecha aspas. Frisou a procuradora. Já a doação de parte do terreno do Centro Cultural para o Poder Judiciário, citada no projeto de lei de reversão, depende do desmembramento do imóvel em uma outra matrícula. Depois disso, deverá ser elaborado um projeto de lei para a efetivação. Segundo Carla, o repasse da área foi citado no projeto de lei apenas por uma questão de transparência. O terreno também precisa ser aprovado pelo Tribunal. Abre aspas. Não poderíamos deixar de indicar a possibilidade de doação, mas, como eu disse, depende de trâmites e não teve ainda aprovação, nem mesmo do tribunal. Fecha aspas. Pontuou ela. Segundo a procuradora, além dessas duas tentativas, outras já foram feitas e recusadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Nossa reportagem protocolou junto à Prefeitura um pedido de informações sobre esses outros terrenos e aguardamos resposta. Entramos em contato também com o Fórum de Irati e nos foi orientado a procurar o setor de engenharia do Tribunal de Justiça do Paraná, como ainda não obtivemos êxito. Paulo Henrique Sava para o Meio Dia em Notícias. Essa é a reportagem aqui do Paulo Henrique Sava, sobre os integrantes do Conselho de Cultura que decidem não solicitar o pedido de vista sobre a reversão do terreno do Centro Cultural. Rodrigo Zubi, boa tarde. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, ouvintes do Meio Dia em Notícias. A Jussara Armuch vai participar conosco por telefone para comentar sobre essa matéria. Eu acho importante que a Jussara inicie falando, até eu vou comentar aqui, primeiro sobre o título da matéria, que fala sobre solicitar pedido de vista. Isso é uma forma técnica que é falado quando o projeto de lei, um vereador solicita a retirada dele para uma avaliação melhor, uma discussão melhor, que seria isso o pedido de vista, primeiramente, para nós esclarecermos dessa matéria. Jussara, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, ouvintes da Supernazoar. Exatamente, foi bom que você esclareceu esse ponto. Eu vejo, apesar da reunião com os integrantes do Conselho não ter optado pela solicitação ao vereador Elio de Mello, que foi quem congregou a reunião, para que ele pedisse vista, o projeto não está na pauta hoje, pelo menos por enquanto, a pauta é sujeito a alterações. Então, eu penso que talvez o próprio vereador, analisando uma série de coisas, resolveu ele mesmo pedir para não apresentar o projeto, ou a própria mesa diretora, não sei, vamos saber assistindo a reunião hoje à noite, né? Você também que está me ouvindo aí pode conferir. Mas essa história, sim? Não só para aproveitar ainda o momento, o que chama atenção também é que tem um ofício nessa pauta da sessão da Câmara da própria Milene Aparecida Galvão, que é integrante do Conselho, participou dessa reunião, e agora ela está solicitando o uso da tribuna para a explanação das lutas em prol da continuidade das obras do Centro Cultural Denise Estóculos e também da tramitação desse projeto na Câmara. É interessante que essa solicitação deve ser feita até antes da sessão. Ela vai ser lida hoje, mas depois os vereadores aprovam ou não a participação dela na tribuna para as próximas sessões. É isso mesmo. Então, esse ofício, na verdade, ele ainda só está na pauta, né? Mas creio eu que os vereadores devem ter se reunido antes para montar a pauta e os lá sabedores desse ofício, né? Da integrante componente do Conselho, mas que está falando pela pessoa física, Milene, né? Como artista, né? Como apreciadora da parte cultural e não como membro do Conselho, pelo que a gente viu ali no enunciado que está na pauta, né? Então, penso que talvez, tendo visto que entrou esse ofício, os vereadores preferiram aguardar para apresentar o projeto numa próxima sessão. Ainda está dentro do prazo, né? Não precisaria necessariamente ter que ser apresentado hoje. O que geralmente ocorre é apresentar na semana seguinte, né? Aprovou em primeira sessão, na semana seguinte é apresentado em segunda sessão, se não foi pedido vista. Mas no caso, então, creio que devem ter tido alguma reunião com relação a isso. E a questão desse assunto é triste falar, sabe? É triste porque, assim, a Rádio Nasuai, ela é membro do Conselho do Meio Ambiente e do Conselho de Cultura, nós não somos membros. Eu só participo ouvindo. As reuniões são online, isso facilita muito para mim. E até é importante eu fazer um parênteses aqui nisso que eu estou falando, que qualquer pessoa pode participar como ouvinte. É só solicitar. As reuniões são abertas. As pessoas não podem votar e nem falar. Só pode falar se for autorizado, se ela pedir com antecedência. Então, existe realmente uma regra para a condução das reuniões. Então, é importante, eu sempre digo em outras vezes, quando a gente fala de função dos vereadores e tal, é importante que os vereadores participem desses conselhos também para eles estarem integrados. Alguns vereadores participam. A Teresinha eu sempre vejo no Conselho do Meio Ambiente, no Conselho de Cultura, eu ainda não vi nenhum porque eu entrei há pouco tempo. Mas muitos vereadores participam das reuniões como ouvinte, como, por exemplo, comissão da Câmara. Tem uma comissão da Câmara que trata mais a cultura, então ele vai lá e acompanha as reuniões para saber o que está se passando. Mas, no caso, o Hélio de Mello talvez não tenha acompanhado, mas sabia da história, então resolveu convocar a reunião para ouvir melhor o Conselho. Já que o próprio presidente do Conselho falou aí que o Executivo não havia comunicado, não havia solicitado essa audiência do Conselho. Então, eu quero lembrar aqui que no caso do Conselho de Cultura, ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador. Então, ele tem essa função. Mas eu falei que é uma pena porque essa parte de meio ambiente de cultura, ela é uma parte que as pessoas têm que lutar mesmo. E, vejam bem, eu falo de meio ambiente misturado porque tem muito a ver com o que a gente vai falar mais para frente e depois, que tem na justificativa ali a questão de doar parte desse terreno ao tribunal. Vejam bem, gente, não é um outro projeto que já está doando para o tribunal. É só uma justificativa que foi colocada na reversão do terreno. Então, em primeiro lugar, a reversão teria que ser feita porque o prazo já tinha se esgotado. Isso está corretíssimo. Em segundo lugar, tem essa intenção que o Executivo já manifesta na justificativa de pegar parte desse terreno e doar para o Judiciário. Agora, por que o Judiciário quer esse terreno? Então, aí que eu falo que entra o meio ambiente. Como foi dito também na própria matéria, depois vocês vão ter acesso ao site, já tinha tido no início de maio uma reunião com os integrantes do Executivo e o pessoal do TJ Paraná para falar de outras intenções de doar terrenos que não tiveram sucesso. Por que não tiveram sucesso? Porque o TJ não aceitou. Por que o TJ não aceitou? Duas delas, pelo menos, a gente tem uma ideia de por que o TJ não aceitou. São na área denominada Centro Cívico de Irati, que é um terreno que é um terreno que antes era um parque ambiental, porque é um terreno próximo da área do rio, é um terreno suscetível ao alagamento. No entanto, anos atrás, não foi dado continuidade ao parque ambiental e foi destinado a essa área a um centro cívico. Na época, eu também faço também a crítica a nós mesmos da Rádio Najuar. Nós não debatemos muito essa questão. Não foi amplamente debatida, que eu me lembre, mas pode ser até que tenha sido por outros órgãos e eu não me lembre, porque na época eu talvez não estava tão inteirada. Mas é um local que dá problema, gente. Claro que dá problema, mas no tribunal eleitoral quantas vezes já vimos o pessoal sofrendo com o alagamento. No centro da juventude, a piscina fica totalmente tomada com o alagamento. A escola foi destinada, veja bem, até para as nossas crianças. A gente é muito também acostumado quando fala em justificativa, vamos destinar o teatro para a educação, que é uma área mais nobre. As nossas crianças estão estudando nessa área também, que é uma área de alagamento, que tem uma escola ali do lado. Então, aí já começa um problema. Os terrenos que estavam sendo ofertados eram terrenos que o TJ também pensa assim, opa, alto lá, nós não queremos. Nós temos um dinheiro para fazer uma construção que finalmente vai integrar as varas que hoje estão em dois endereços diferentes e que não estão completamente adequados. É um dinheiro que já está reservado para construir uma obra boa, no entanto, precisamos de um terreno bom. Então, por isso que o TJ acaba não aceitando. Eu imagino que é isso, além de outras questões também que devem ter a ver com a área, mas as áreas são grandes. Uma eu vi tem oito mil e poucos, parece metros quadrados, cinco mil e pouco, enfim, pelas matrículas a gente vê mais ou menos ali que a área é grande. O problema, eu imagino que seria a questão do alagamento que deve estar com algum problema aí. Mas, enfim, quem poderia falar melhor até seria o próprio TJ. O Paulo vai tentar entrevistar o pessoal no tribunal, que isso também é bem burocrático, a gente não conseguiu, para saber o porquê das negativas, o porquê que esses terrenos estão tendo muitas negativas. e segundo, também o que a gente obteve de informações da própria procuradora, fora esses dois, existem outros terrenos que já se tentou negociar para construir e o TJ não aceita. Então, esse é um fato, né? E eu vou te falar, tá certo o TJ, né? De não jogar dinheiro em cima de um terreno que ele acha que não é bom, né? Você mesmo, se fosse construir sua própria casa, ia fazer primeiro tem análise de solo, tudo som dá para ver se, né? Dá para construir ali. Mas o triste da história é que assim, por causa que na época o meio ambiente não teve, assim, voz, não foi ouvido, né? Na época das construções dessas outras edificações. E agora tem a questão da cultura, né? Então, qual terreno que é bom? Puxa, tem, vamos pegar aquele da cultura que lá a cultura é um outro setor que também é um setor que as pessoas precisam lutar muito, porque eu te digo uma coisa, foi feita uma enquete e a enquete foi dada assim, quase empate, um pouquinho a mais por continuidade da obra do teatro, mas eu creio eu que se fizer uma enquete assim, com bem, com estatístico e tudo, eu não sei se não dá que não querem a continuidade do teatro da população, porque a população não consegue enxergar a questão do benefício cultural, é difícil, isso não é uma questão assim, muito fácil de você compreender, né? E as pessoas têm muita dificuldade na área de saúde, de educação, então elas acham que se der destinar para essa área é melhor, né? Então, é uma área assim, que eu acho muito, muito difícil, que realmente precisam ter pessoas que lutem por elas e veja bem, se for para doar o terreno também para o teatro vai ter que desmembrar, né? Não pode doar uma matrícula ou doa a matrícula inteira, daí o prédio vai ser, o prédio mal acabado vai ser do TJ, né? Ou vai ter que desmembrar, metade fica para o município e metade fica para o TJ. Aí vem, mas quem que vai continuar a obra, né? O vereador Hélio de Mello disse que é o o Estado, né? Mas, enfim, o Estado passou aquela vez para a Unicentro, né? Que também é do Estado, né? Mas quem que vai continuar? O próprio governador disse que não é prioridade. Então, a população segue realmente o que o governador disse agora há pouco, eu acho que é o pensamento da população em geral, sabe? Não vê isso como prioridade. Por isso que é uma situação assim que realmente é triste, eu acho que é triste porque a cultura e o meio ambiente eles acabam ficando assim nessa situação que daí se vê, olha, até tem umas justificativas que falam assim, poxa, mas se doar uma parte para o TJ, quem sabe vai ser bom para a cultura. Porque daí, vejam bem, eles no prédio do TJ vão ficar de frente para aquela construção inacabada, vão pressionar para que o governador do estado termine. Bom, que bom se for isso, pelo menos isso, né? Porque, mas veja, que ponto, daí com uma pressão do TJ, aí sim se termina a obra do teatro e não com uma pressão da sociedade. Isso que eu acho triste, sabe? Precisa a pressão do TJ daí para terminar a obra. É triste, sabe? Mas, enfim, também ficar o elefante branco como é samado, agora já não é mais oca, maior oca, porque os índios já estão realocados, né? Mas, é triste também, né? Só fica juntando o lixo, fica aquele negócio lá, não vai nem para frente nem para trás. Bom, também daí quero voltar um pouquinho mais atrás. E quando foi destinado para fazer o teatro? Também nós, sociedade, nós, Rádio Anojoar, nós, povo da cultura, só aplaudimos, nós achamos que ia, nós não pensamos em todas essas consequências que hoje estão. A gente, nossa, foi falado muito com, ah, vamos trazer um curso de, uma faculdade aqui para o Unicentro, né? Um curso universitário de artes, olha como vai ser bom e tal, e tal, e tal. Ah, sei lá, já falei bastante, mas esse foi meu desabafo. Bom, o presidente do conselho pediu que a sociedade se manifeste, então eu, como pessoa, estou me manifestando e gostaria que mais pessoas se manifestassem, mas não sem antes ler o conteúdo, né? E, porque manifestar assim, ah, melhor usar para a saúde, ah, melhor, não. E toda essa conjuntura, né? Toda essa conjuntura mesmo que eu tentei expor aqui para alargar um pouquinho mais essa discussão, já que agora tem um tempo maior, né? O projeto vai ser votado na próxima semana, mas vejam bem, foi dito por uma conselheira durante essa reunião que, é, tá certa a reversão, é só tirar da justificativa essa intenção de doar para o TJ e deixar para falar dessa doação para o TJ mais tarde, quando for entrar um projeto de doação mesmo para o TJ ou quando for desmembrar o terreno. Eu acho que, de repente, esse é um bom caminho, né? Não sei também o que acham vocês. É, Jussara, tem dois posicionamentos aqui de pessoas da comunidade de Irati sobre esse assunto, um deles do Agostinho Baço, vou ler aqui o que ele me encaminhou aqui via o WhatsApp. Abre aspas, o que me preocupa com a doação do terreno de 5 mil metros para o Fórum, acaba totalmente com o espaço para estacionamento do futuro centro cultural, o que pode encerrar e enterrar, de fato, a sua conclusão. Sou a favor de não ter pressa nesta doação ao Poder Judiciário. A reversão do terreno sou totalmente a favor, mas daí perder o espaço do futuro estacionamento do centro cultural vejo com um agravante bastante significativo. Se o município tem intenção de terminar o centro cultural, fica descabido a possível doação de 5 mil metros. Temos que pensar bem para não haver arrependimento. E ele complementa ainda dizendo o seguinte, e se for concluído o centro cultural e tiver festivais que precisarão de montar espaços para feiras, exposições e tudo mais, apresentações culturais externas, vai fazer aonde? Fica a dúvida. Um povo sem cultura é um povo sem futuro. Fecha aspas. Esse posicionamento do Agostinho Basso. E a... Ele foi muito claro, sabe? Eu achei ótimo, só quero esclarecer. O terreno é 10.979 metros quadrados, né? 5 mil seria, a gente acha que é o que vai ser do que preciso, né? Então, teria que desmembrar o terreno, né? Agora, se veja, o Agostinho colocou ali o que realmente seria o ideal, você ter um espaço para estacionamento, fazer tendas, porque daí o pessoal diz assim, não, mas só tem 500 lugares do teatro. Não é um lugar, um teatro não é um pavilhão do CT. Não é a pista de laço do CT para levar um cantor sertanejo e reunir 2 mil, 3 mil pessoas. Não é. Então, aí que está o terreno do lado, talvez, o mundo ideal seria esse. Imagine que lindo, tem a concha acústica ali, né? Atrás, fazer uma tenda, alguma coisa, como a gente vê, às vezes, em São Paulo, no Morumbi, né? no parque em São Paulo, como é bonito de ver, né? Uma orquestra, esse é o mundo ideal, mas também, aí que está, Irati, né? A população não é tão grande, os recursos não estão tão grandes, será que, né? Essa estrutura, daí eu volto lá atrás, deveria, deveríamos ter aceitado esse teatro antes, não aceitamos, né? Mas ok, já passou, já aceitou, já está aí a obra, né? E agora, né? Temos que fazer alguma coisa com ela, qual que é a melhor saída? Jussara, o outro posicionamento que eu falei aqui é da própria Milênia Aparecida Galvão, ela encaminhou um áudio aqui para a nossa reportagem, falando sobre o posicionamento dela sobre esse assunto. Oi, Rodrigo, oi, Juarez, boa tarde, boa tarde também a todos os ouvintes, né? Que nos escutam sobre esse assunto aí polêmico do PL 028 de 2023, que foi retirado da pauta, né? Então, nós, enquanto comunidade cultural, né? Nos reunimos, temos um grupo de WhatsApp, que inclusive se chama Centro Cultural, e dentro desse grupo temos buscado, né? Realizar ações, a exemplo da Central Cultural, que já teve duas edições lá no espaço do Centro Cultural, temos buscado diálogo com a comunidade, demonstrar a importância da cultura nas suas mais diferentes manifestações, e também mostrar que a cultura carece de espaços, né? Aquele espaço está parado, todos nós sabemos que se trata de um elefante branco, todos nós também sabemos que não existe interesse, seja do município, seja do Estado, em continuar a obra, e não se trata também só de interesse, se trata também, se trata de vontade política, né? Que precisa ter vontade orçamentária para que a obra continue. Então, nós, enquanto comunidade cultural, encaminhamos uma documentação para a Câmara, solicitando um projeto, solicitando um pedido de vistas nessa justificativa. Por quê? Porque a justificativa fala sobre a possibilidade de doação para o Tribunal Judiciário de parte da obra, 5 mil metros quadrados, que equivalem a 50% quase desse espaço. Então, a comunidade artística e cultural fica prejudicada, sim, quando perde um espaço, fica prejudicada quando não existem investimentos, fica prejudicada quando não existe uma cobertura das nossas necessidades. Então, nós, enquanto comunidade cultural, enquanto organizadores da central cultural, estamos nos posicionando e gostaríamos que fosse repensada a justificativa desse projeto de lei. Sabemos que ele se trata da reversão do espaço para o município. Quanto à reversão, não temos nenhum adendo, não somos desfavoráveis, somos favoráveis a fazer a reversão. O problema está somente na justificativa. Em não ter se pesado a análise do conselho sobre isso, em não ter se pesado uma consulta pública com os munícipes, porque isso tudo faz parte do processo. Então, a gente está aí para estabelecer um diálogo respeitoso, ouvir todas as partes e fazer aquilo que for melhor, mas sempre considerando a cultura como um processo transformador e gerador de renda direta e indireta para o município também. A Jussara ainda mandou aqui um complemento desse áudio que ela encaminhou uma mensagem de texto. Ela disse assim, abre aspas, essa justificativa não se sustenta porque a lei para a reversão se autorregulamenta. Isso foi posicionado pela conselheira Miriam Guimarães, que é advogada, inclusive. Somente queremos a mudança desta justificativa, porque se a lei prevê brechas é porque existem intenções de usá-las. Fecha aspas. É, isso até foi bom que a Milene mencionou, né, que não necessariamente precisa ter isso na justificativa para receber de volta. E agora, se veja, o Leonardo também falou, ah, Leonardo não, foi a procuradora Carla. Não, nós colocamos na justificativa justamente para ter uma transparência, né, para dizer que a gente quer usar para isso. Também é louvável, porque já está contando ali, senão não teria essa discussão hoje aqui, né. Mas essa discussão, como está no texto também, já começou em maio com a ida dessa comitiva, né, para Curitiba, já tentando saber o porquê que os outros terrenos não servem para o TJ, né. E esse, no caso, serviria, né. Então, é isso aí, né. Quem sabe, então, talvez tirando isso, essa justificativa, e depois vai ter que, só que a discussão continua, porque se esse é o terreno é bom, e é o que a prefeitura tem hoje, e se a comunidade, de um modo geral, mesmo eu, digamos, eu posso não concordar, eu quero que termine o teatro, mas se a maioria, diante de um bom entendimento, esclarecedor, com tudo colocado à mesa, entender que o melhor é demolir o teatro, ou entender que o melhor é dar outro uso, ou que o melhor é dividir mesmo o terreno, quem não aceita tem que, isso é democracia, tem que aceitar, né, então, mas o importante é, como também disse o procurador, vamos dar transparência, vamos colocar tudo isso às claras, né, e de repente, nesse momento, talvez, deixar para começar a falar disso, quando entrar o projeto de desmembramento do terreno, né, talvez, sei lá. Jussara, teve outras pessoas aqui, estão ouvindo a matéria e começam a mandar mensagens aqui para mim, para, até tentando ligar aqui na rádio, a Marili Teixeira estava tentando ligar aqui para participar ao vivo, eu pedi para ela mandar depois aqui o posicionamento dela, e a Samanta, Ah, pode ligar, pode ligar a Samanta e a Marili se quiserem no telefone, né, no 3422 9102 que eu estou ocupando a linha do WhatsApp, né. É, só que nós temos uma outra entrevista que já foi agendada com a secretária de Assistência Social Cibio Dietrich, e esse assunto vai continuar sendo discutido nos próximos dias, então, as pessoas que têm posicionamento podem repassar que depois, nos próximos programas, a gente estará divulgando. Tem até um questionamento aqui do Rodrigo Mosley, que é ouvinte aqui da Rádio Assido, ele pergunta o seguinte, e qual que é o posicionamento do Tribunal de Contas? O que que ele diz sobre esse assunto? É, então, esse, o Paulo procurou, então, o que, primeiro o fórum, depois, ah, o Tribunal de Contas, não, desculpe, o Tribunal de Contas, eu na verdade, não sei se tem envolvimento com isso, né, o Tribunal de Justiça, nós estamos atrás, né, mas eu, Rodrigo, você falou bem certo, eu acho que por hoje já tá bom, né, a gente já vai ter essa matéria no site, as pessoas vão discutir, e como o próprio presidente Leonardo falou, depois da reunião que aconteceu com os integrantes que decidiram por não pedir a vista, pro Hélio não pedir a vista, operador, teve outras conversas, então, de repente, pode ter uma outra matéria, a gente esperar, ver se o Conselho vai se reunir novamente, se vão votar alguma coisa dentro do Conselho enquanto colegiado, aí vai suscitar uma outra matéria, uma outra conversa, né, e vamos aguardar a sessão de hoje, olha aí a dica, gente, tem no YouTube, eu entro pelo site da Câmara e vou lá em sessões ao vivo e assisto tudo ali. E pra quem tá, pegou as notícias aqui pela metade, entra no site da Najua, najoa.com.br e pode ler a matéria completa que a Jussara tá comentando aqui com o Zubi. E os comentários no YouTube, né, tudo que a gente falou de comentário, daí no YouTube pega o, inclusive, tudo que a gente comentou também, né. É, pra fechar aqui, Jussara, só passar o posicionamento da Samanta, que é a secretária de Cultura e Turismo, ela mandou aqui uma mensagem de WhatsApp pra mim, dizendo o seguinte, abre aspas, só lembrando que a lei que está em votação na Câmara de Vereadores é única e somente para a reversão do imóvel para o município. E assim para, e assim como as demais obras que estavam paralisadas e foram concluídas pela gestão Jorge Derbe. Claro que há a intenção de dar continuidade a essa obra, fecha aspas. Ah, que bom, obrigada Samanta pelo esclarecimento. Era isso, pessoal, vamos dar tempo pra Cíbil aí falar desse evento, né?